Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a desenhar a Anitinha, uma celebridade aqui em Desenhando com o Thiago. A gente vai começar a fazer aqui a Anitinha, mas o desenho animado da Anitta, tá bom? A gente vai começar assim com o círculo para a cabeça e faz uma linha aqui embaixo, mais ou menos do mesmo tamanho possível. Lembrando que não é kawaii, nem nada, tá? É o estilo próprio do desenho, meio cartoon. Detalhe já aqui da camisetinha, do corpinho. Puxamos aqui já as perninhas, primeira perna com o pezinho para cá. Segunda perninha um pouco mais larga com o pezinho para cá. Separa aqui já a blusinha da parte de baixo aqui, a gente faz um shortinho. Ó, o cordãozinho aqui onde amarra o short. As botinhas já aqui separando também os pezinhos ali da perna. O primeiro bracinho dela vai estar assim com a mãozinha na cintura, tendo essa curvinha. E a segunda a gente faz para cá, como se ela estivesse segurando o microfone. Então vai estar aqui, ó. Maior desdentado, a mantinha, detalhe aqui na manga. O risco aqui diminuindo um pouco a camiseta. O microfone aqui é um círculo. Já puxo aqui o dedinho. O formato aqui do microfone. E a gente coloca os dedos aqui por cima agora. Quatro dedinhos do lado de cá e o dedão do outro. Aumentar um pouco aqui o microfone, vai ser domingo. Detalhe, né? Vamos aqui para a primeira orelha. A segunda orelha ali que está parecendo só um pedaço. Já vamos aqui para os olhos bem grandes. Com dois círculos. Tem uma parte mais escurinha assim na parte de cima. Com o cílio dela, né? Um círculo aqui dentro, bem grande também. Narizinho meio pontudo. E a boquinha aberta assim desse jeito. Com a linguinha dentro. Um círculo que meio ovalzinho embaixo de cada olho na bochechinha. Depois a gente pode usar a sombrancelha. E começamos o cabelo. O cabelo é um pouquinho difícil. Vamos puxar aqui na frente do olho. Uma curvinha. Uma pontinha para cá. Uma curva assim. Depois sobe. Aqui, ó. Vai até encaixar aqui em cima. Assim, até lá atrás. Um pouco mais aqui. Elas usam uma espécie de gelique arquinho de óculos. Amarrando o próprio cabelo. E segue com o cabelo bem grandão. Para cá na lateral. Até a altura do ombro ali mais ou menos. Ombro não do cotovelo. Cabelo passando aqui também. Aqui tem um coração. Outro coração formando ali as lentes, né? Do óculos. Assim. Bastante detalhe. Fica bem legal, bem bonito. Mesmo esse desenho da Anitinha. Agora sim. A gente pode contornar. Desenhei tudo. O lápis tem um risco em cima do outro. Agora a gente vai dar uma consertada aqui no desenho. E a gente só pode contornar as coisas certas agora. Tá bom? Tem muitos detalhes aqui que a gente não contorna. A gente começa aqui com os dois corações. Assim. Fazendo essa espécie ali de óculos, né? Que ela usa. Aproveitando aí. Já deixa o seu gostei. Já clica no joinha. Tá? Tá gostando aí de desenhar Anitinha? Já clica no joinha. É. Aqui agora as bochechinhas. Formando o rosto. A primeira orelha. Já podemos fazer aqui o cabelo desse lado. Isso. Seguimos contornando o cabelo lá em cima. Até chegar aqui do outro lado. Aí. Agora a gente vai precisar fazer aqui o microfone. Que tá passando ali na frente do rosto. Os dedinhos. E o microfone. Aí. Agora vamos para o corpinho aqui. O bracinho. E seguimos contornando o tubo, né? Anitinha que surgiu lá cantando funk, né? E fez muito sucesso. Hoje em dia é uma das maiores cantoras aqui do Brasil. E mudou um pouco de gênero. Agora ela canta mais pro pop, né? Ainda tem lá suas raízes no funk. Mas canta bastante. Estilo pop mesmo. Músicas em espanhol, inglês e tudo mais. E sem dúvida é um grande nome aí da música brasileira. Principalmente pra onde ela já chegou, né? Ela é mundialmente famosa. Vamos lá agora com a caneta mais fina aqui fazendo os detalhes. Tem essa parte aqui do olho. Tem o círculo aqui de dentro. Os detalhes aqui na bochecha também. O nariz e a boca. Aí. Faltam detalhes aqui. Vamos fazendo tudo com a própria caneta. Deixando o olho aqui mais grosso na parte de cima. Que é o cílio da Anitta. Detalhezinho aqui também do short. Cordãozinho que é a mão. E agora sim. Terminamos a parte do desenho. Faltam os detalhes, na verdade. Aqui é o óculos. O microfone também dá pra você fazer uns skins se você quiser. Um coração, uma estrela. Dá pra colocar alguns detalhes. Tá bom? Vou pôr aqui. Vou fazer assim. Coraçãozinho. Tudo desenhado e contornado. Agora, gente. Pode apagar. Então, vamos lá. Segurar bem a folha com a mão. Apagando com calma, suavemente com a outra. Deixando a folha bem retinha aqui. Pra não amassar. Aí, limpar bem também. Tirar todas as marquinhas aqui de borracha. Pra em seguida a gente poder colorir. Já separei aqui algumas coisas de canetinha. Olha só. Que eu vou colorir a nossa Anitta. Vou começar com a pele. Então, vou pintar com esse lápis. Esse lápis louco com a canetinha Salmão. A anitinha é bem morena, né? Então, vou passar essa aqui. Porque eu não gosto muito de pintar quando a pessoa é mais branquinha. Direto com a canetinha. Que eu acho que fica bem rosada. Fica bem morena. Então, agora. Como ela é bem morena. Dá pra gente fazer direto com a canetinha. Se você preferir usar um outro tom aí de bege. Uma cor mais escurinha. Também pode, tá? É que eu não tenho uma cor própria. Dessa daqui já vai pro bege. Daí fica bem escuro mesmo. Pelo menos as minhas canetinhas. Fazendo essa marcação aqui. Perto da boca e da bochecha. E depois a gente vai preenchendo espaço. Com a própria canetinha. A anitinha é aquela personagem que canta as músicas lá das frutinhas, né? Passa aí na TV. Fica falando da laranjinha, da bananinha. Lá do monte de fruta. As músicas bem legais mesmo pra criança. É um funk pra criança. Que não tem balão de bobeiro. Não tem balavrão. Não tem nada. Bem infantil. Mas bem legal. Os óculos dela aqui eu vou fazer com esse tom de verde bebê. De azul clarinho. Nem tão clarinho. Mas o médio. Essa parte aqui de cima do microfone. Agora sim de relax clarinho. O coração. E também o shortinho dela aqui. Pra não pintar o cordãozinho. É legal fazer um contorno fora primeiro. E depois vir preenchendo o espaço, tá? E se eu estiver indo rápido demais. É só dar um pause. Faz um pedaço. Depois continua assistindo. Tá bom? Até preencher aí todo o seu desenho. A camiseta dela é branca. Vou fazer apenas uns detalhes aqui. De cinza. Pra dar uns retoques assim. Assim como também na botinha dela ali. É branca. Vou pôr apenas um sombreado. Apenas uns detalhes de cinza aqui. Pra ficar um efeito mais legal aí no nosso desenho. Essa parte de trás do microfone aqui de preto. Assim como esse aro aqui. Essa parte desse óculos dela. Aí a foto é a sobrancelha. Tô esquecido. O cabelo dela é preto, né? Mas aqui no desenho nós vamos usar o cinza escuro. Pra não ficar escuro demais. Tá bom? O próprio desenho do lado não é tão preto assim. Olha a diferença aqui entre o preto e o cinza. Do arquinho aqui desse óculos dela. Então dá um efeito legal. Prefiro pintar de cinza escuro. Se você preferir, pode usar o preto também. Tá bom? Mas eu gosto bastante de quando é esse tom assim dela. Que não é tão escuro. Pintar com cinza. Com cinza escuro. Que não é tão preto. Pintar com cinza escuro. É legal fazer esse contorno. Pra depois sim vir pintando e preenchendo todo o espaço com a canetinha. Se você for usar a canetinha, tome cuidado. Porque se a gente errar, não tem conserto, né? Lápis de cor de vez em quando. Tá pra passar uma borrachinha. Dar alguma arrumada. Uma consertada. Mas a canetinha, não tem jeito. Pintei a boca aqui com um tom meio de vinho. Depois vamos aqui pra boquinha. Com um tom meio laranja. Meio dourado aqui, né? Vou usar o bege pra fazer o coração. Como se fosse dourado. O coração do microfone. A parte de dentro aqui é a lente dos óculos de azul escuro. Aí. E pra gente finalizar, vamos pintar os olhos. Então, valeu. Muito obrigado pela companhia. Por ter assistido mais esse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever. Mas se você ainda não tá inscrito. Ah, e ative aqui o sininho pra receber todos os vídeos. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.